Oi, tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TV Fan, notícia de filmes e séries. Seja bem-vindo! O filme que a passar na tela de sucesso é... Começou o ano de 2020, é o primeiro filme a passar na tela de sucesso em 2020, é o primeiro filme é... Mark e Russel, Uma Viagem Selvagem, esse filme tem os autores de Joey, que fez o papel de Joey em Liv Mad, o nome dele na série era Joey, que estava em Liv Mad, tem outro autor de outra série também, tem outro autor de outra série, Sérgio Bonner, da série The Good Badgers, tem dois autores famosos, uma da série... Mark e Russel, Uma Viagem Selvagem, é um filme de comédia e aventura, o filme é de 2015, veja o nome original do filme é Mark e Russel, Eus de Heine, o nome original é inglês do filme. Os amigos, Alden e Russel, partem por uma louca perseguição para ajudar o instrutor de condição de Mark a conseguir sua esposa de volta. Mark acha que ajudando ele conseguirá uma carteira de motorista a tempo para levar a garota mais popular da escola para uma festa. Mark e Russel, esse filme foi lançado mundialmente em novembro de 2015, esse é o primeiro filme a passar em 2020 na tela de sucessos, se você gostou, inscreva no canal para ter mais informações de filmes, tanto de fãs, tanto de filmes e séries. aqui para a gente, mas vamos ver só o quão de fãs. ıyoruz E aí irmão Acabei de chegar no crucinho de inglês estou pegando inglês Bom está legal hein inglês adoro inglês Tem umas aulas que eu to fazer, eu já tenho umas palavrinhas que eu já posso falar, sei falar GATO CATS Hoje eu vou falar uma palavra em inglês do meu namorado Amor em inglês Amor, você, pai I love you Eu tento até pegar a música doido I love you, baby I love you Tô aprendendo em inglês Vai Calma, seja Hoje Hoje eu vou com dois Escrevo as frases My names Romântico do meu namorado Os cães de inglês Os pequeno inglês Oi 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 amor Tu Tu sabia que eu to aprendendo em inglês? Tu Eu aprendi várias palavras em inglês Eu aprendi a falar Eu te amo em inglês Eu aprendi a falar Eu te amo em inglês É I love око Vou aprender várias palavras Eu te amo em inglês Tanto que você não tem uma palavra em inglês Fala, tchau, baixa, tchau, baixa, tchau, amor, tchau, amor, tchau, tchau.